A vida nasce da vida a cada segundo na grande floresta morada dos deuses morada dos índios Dos nossos cabogos, de todas as tribos, de todos os bichos, de todas as cores, de todas as flores Rainha do Verde, Rainha da Vida, Amazônia Rainha, Amazônia Legal, Amazônia Alto Astral Apesar de ferida, Amazônia dos Andes, dos filhos do Sol Amazônia Capocla, dos filhos das águas, de todas as tribos índios, brancos e negros Irmãos de sangue e de saga, unidos num só coração Emoção pela fé de um povo que transforma a vida em arte Viajar na emoção, senhoras e senhores É como viajar no próprio coração É fazer pulsar a alma do artista No ritmo frenético da toada em explosão Em cores que se fundem com as cores da nação Da nação vermelha e branca Que transforma em poesia Toda a força da alegria Que nos faz ser campeão Agora, galera Do boi mais querido e mais bonito Do flamengo Passeia cardíaco, levanta o braço Passeia cardíaco, levanta o braço Passeia cardíaco, levanta o braço É o boi tradição e canta, galera É PRT, é alagado, mas é o campeão de Paranjins Sinta a emoção quando chega na arena o campeão O amor se revela em vermelho e toma conta do meu coração Coração que transborda sentimentos de paixão Enlouquece toda batucada Na cadência arritmada Junto com a ribancada eu vou cantar Eu sou É muita emoção Eu sou PRGF Eu sou a garra Eu sou a força Matucada Do São José Explode Sou garantido Tenho a alma vermelha Me decadero e cendeia Parque bancada, delirar Beber o garantido Meu touro preferido Sentimento verdadeiro Que dispara o coração Sou garantido Tenho a alma vermelha Me decadero e cendeia Parque bancada, delirar Beber o garantido Meu touro preferido Sentimento verdadeiro Que dispara o coração É o cordão É o bombão Vem, vem Minha batucada estremece esse chão Bata no peito Eu sou garantido É a raça Sou garantido É o amor Sou garantido É batucada e galera Sou garantido Batucada e galera Agora Sinta a emoção Quando chega na areia No campeão O amor se revela em vermelho E toma conta do meu coração Coração Que transposta sentimentos de paixão Enlouquece toda a bazucada Na cadência ritmada Junto com a bazucada Junto com a bazucada Junto com a bazucada Eu vou Bata no peito Meu touro preferido Meu touro preferido Sentimento verdadeiro Que dispara o coração Minha batucada Minha batucada Minha batucada estremece esse chão Bata Sou garantido É o nosso corvão Esse é o diferencial do garantido O bom e da garra Sou garantido Sou garantido Coisa linda Mas quem é garantido Levanta o braço Vai francisco e mãe catirina Veio pra nossa Amazônia A cultura do pumba meu foi Bailado corrido No templo áureo da borracha Pelos nordestinos Foi trazido do sertão Olha o bailado E aqui o pumba meu foi Se tornou boi É a tradição do nosso boi Alto de expressão popular Que em parentes criou o raiz Quando de novo o monte verde Dependente de negros nordestinos Cumprindo a promessa Que fez a São João Criou para a glória desta terra O poivô da garantido E virou tradição E virou tradição Para a glória desta terra O poivô da garantido E virou tradição A história revelou nossos poetas Como o grande babazinho que ao luar Cantava pro boizinho Nas ruas brincar Bailando ao redor das fogueiras É a tradição E iluminava o caminho Com o garantido chegando Pra um monte de vermelha Da baixa passar Oh, brinca, brinca Garantido Pra mostrar o seu valor Balanceria Foi bonito E o fofó lhe consagrou Oh, brinca, brinca, garantido Olha o banheiro Olha o banheiro Corrindo Com o garantido Cumprindo a promessa Cumprindo a promessa Que fez a São João Criou para a glória desta terra O mundo a garantido Que virou tradição Criou para a glória desta terra O mundo a garantido E virou tradição A história revelou nossos poetas Como o grande babazinho que ao luar Cantava pro boizinho Nas ruas brincar Bailando ao redor das fogueiras Que iluminava o caminho Pra multidão vermelha Da baixa passar Brinca, brinca Garantido Pra mostrar o seu valor Balanceria Foi bonito E o fofó lhe consagrou Brinca, brinca Garantido Brinquedo Que não jogou Em defesa da mazolha Da cultura e da tradição Galera vermelha e branca O garantido chegando Na homenagem da tradição No bailado corrido O santo é lindo Da galera Eu sou do bem garantido Tá bem alto Eu sou do bem mais querido Canta galera Eu sou do bem garantido Tá bem alto Eu sou do bem mais querido E tem número 19 Galera do garantido Inigualável Incomparável É a alma rubra Do nosso boi da baixa Olha os ritmistas Olha os ritmistas É muita emoção Beber eu vou entrar na arena No clupar do meu tambor É muita emoção Vendo o povo de vermelho A certeza do amor É muita emoção Ver o povo traduzindo O que sente o coração Toda a nossa liberdade Está nas cores da paixão E o garantido aí O garantido tem Amor e emoção Abatucada, encarnada Reca a multidão E seja o que vier Vermelha e brancação Sou tratador, apaixonado Declarado, garantido É meu amor Garantido Reca a galera Eu sou do bem garantido Tá bem alto Eu sou do bem mais querido A galera Eu sou do bem garantido Tá bem alto Eu sou do bem mais querido Esse é o Davi Davi Açaiar e o nosso levantador Batucada Conhecido pela baixa do São José Como chamisa encarnada E com os braços Na palma da mão Ela já está aqui Ela é linda Ela é sincera Silhazinha Da fazenda O teu mais na mim Me louca e se me domina Eu sou da paixão Do dinamina Eu sou do povo da fazenda E dei Número 7 Linda Silhazinha da fazenda Vamos cantar E a galera Nos braços Nos braços Eu sou do nosso lado Do meu calor Desperta A lei deseja O meu querer Me faz sentir na força Apaixonada Na tua Arda Da emoção Eu busco O que vive O meu olhar A senhora E a de vindo do prazer Penilho no invento Carreteio dentro Do meu coração Vem girando Com a leveza Silhazinha Com o sorriso De princesa Silhazinha É lindo O teu bardado Silhazinha O nosso amor Tá garantindo Silhazinha Vem girando Com a leveza Silhazinha Com o sorriso De princesa Silhazinha É a nossa Silhazinha O nosso amor Tá garantindo Silhazinha E tem Número 7 Silhazinha Da fazenda Do boi garantindo Galera Dois aleijos Bela Silhazinha Teu bailar Me inocace Me domina Teu jeito Apaixonado De menina E lançou No povo da paixão A chama do prazer A chama viva Do amor Simplesmente No olhar Solta As amarras Do meu coração Teu corpo Tão suave No calor Descarta Meu desejo Meu querer E faz sentir A força Apaixonada Na tua Na emoção Temos No ouvido Em meu olhar Acende A divina Do prazer Feliz No encanto Galera Veio dentro Do meu coração Vem girando Com a leveza Silhazinha Com o sorriso De princesa Silhazinha É lindo teu Vai lá Do sinhazinha O nosso amor Tá garantido Silhazinha Vem girando Com a leveza Silhazinha Com o sorriso De princesa Silhazinha É lindo teu Vai lá Do sinhazinha O nosso amor Tá garantido Silhazinha Belíssima apresentação Da nossa Cia-Cia Com a indumentária Amazônica Coisarina É do garantido Menina apaixonada Dos nossos olhos Do nosso bem amado O nosso amor Tá garantido Silhazinha Ana Paula E a luz É a nossa Ciazinha Na fazenda Do garantido E junto com a tradição Baqueirada E tem número Dezoito Baqueiros Do São José Acelerou Meu coração Ouvir Corro Para longe Da batucada Do meu pão Vejo o clarão Das lamparinas Ouço O meu amor Que faz rima O garantido Arroba É o que Baqueiros Versos Que falam De luar Aí O encontro Tá doado E o toque Tá batucada Fazem-me Sentir No céu Estrelas Tocam As flores Do meu chapéu Tudo Nesta ilha Fica bem Definido Que o rei Desta terra É meu Boi garantido A linda Faqueirada Traz meu Douro bonito Fiquei Apaixonado Pela batucada Do boi Garantido Aí O encanto Fiquei Fiquei Apaixonado Pela batucada Do boi Garantido Fiquei Apaixonado Pela batucada Do boi Garantido Marqueiro Garantido Arroba Garantido Pela batucada Pela batucada Tudo 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 Nesta ilha Fica bem Fiquei Fiquei Definido Tocam 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 As cores Do meu Chapéu Tudo Nesta ilha Fica Bem Definido Que o rei Desta terra É meu Boi Garantido Rádio Da vaqueirada Traz meu Douro Bonito Fiquei Apaixonado Pela batucada Do boi Garantido Fiquei Apaixonado Pela batucada Do boi Garantido Olha a galera Olha a galera Com o boi Garantido Com as mãos Meu boi É cultura Popular Atravessou o oceano Veio de longe Pra cá Bumbá Meu boi Meu boi Bumbá Meu boi De reis Boi de mamão Boi de matraca Boi do norte Boi de orquestra Forião Meu boi Bumbá Do São José Boi garantido Boi garantido Campeão Boi de lindou Com o monte verde Boi do amor O boi branquinho Da vaixa Garantido Garantido Meu boi é sangue Movimentos de um boi De vermelho De vermelho De vermelho E branco Eu sou feliz De vermelho Vive o coração De vermelho Eu amo Meu país Sinta a emoção Quando chega na areia No campeão O amor se revela em vermelho E toma conta do meu coração 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 Que transmota sentimentos de paixão Aí vem, aí vem, aí vem, aí vem Enlouquece toda batucada Na cadência arritmada Junto com o arquibancada Eu vou cantar Eu sou Nós somos a paz de PRG Sou PRG E com orgulho Eu sou a garra Eu sou a força Do São José Eu sou garantido Galera, galera Minha alma vermelha Minha galera incendeia Que bancada delirada Sou garantido Primeiro garantido Meu touro preferido Sentimento verdadeiro Que dispara o coração Minha alma vermelha Minha galera incendeia Que bancada delirada Eu sou garantido Meu touro preferido Sentimento verdadeiro Que dispara o coração Olha aí, ó Batucada Batucada Minha batucada Estremece esse chão Todo mundo Sou garantido Eu sou garantido Eu sou garantido Do início ao fim Galera, galera Sou garantido Aí vem Porta Estandarte Tu foi garantido Chegando Raíssa Barros E tem Número 5 Aí vem Aí vem Com brilhantes constelações Ela vem surgindo Pai nada de graça e beleza Com a força e o poder da natureza E da cunhão Traz na mão Estandarte Da nação vermelha Nas histórias As lindas A glória A vitória A fé E as crenças O amado Estandarte Enganado Invejado Esplendor De beleza Esculpido Bem nos dedos Novo Vida com Aí vem Porta Estandarte Porta Estandarte Para a força Toda nação Nenha cunhão Onde inteiro De amor Se apaixonou Porta Estandarte Eu sustento Eu trate de ver dançar Porta Estandarte Sua imagem Se perde No meu olhar O vento chama A glória cheia Pra te ver Vai lá Porta Estandarte Eu sustento Pra te ver dançar Porta Estandarte Sua imagem Se perde No meu olhar O vento chama A glória cheia Pra te ver Vai lá Aí cortando a apresentação Da nossa porta Estandarte Do garantido Raíssa Barros E Teireiro 5 Linda Linda Ombrio das constelações Ela vem surgindo Ela vem surgindo Banhada de graça e beleza Com a força e o poder da natureza E da cunhã Traz na mão O estandarte da nação vermelha Nas histórias As vidas A glória A vitória A fé E as crenças O amado Estandarte Encarnado Invejado Esplendor De beleza Esculpido Pelo Porta estandarte Porta estandarte Porta estandarte E a galera do garantido E a galera do garantido Vamos receber Vamos receber O versador Do nosso amor e do coração Tony Medeiros E tem Número 6 Tony Medeiros Dos seringais Da Amazônia Borracha pro mundo inteiro Dos seringais Da Amazônia Borracha pro mundo inteiro Ciclo que trouxe progresso Riqueza e muito dinheiro Mas que só trouxe miséria Pro pobre do seringueiro Mas que só trouxe miséria Pro pobre do seringueiro A luta de Chico Mendes Por esta selva amada A luta de Chico Mendes Por esta selva amada O feito mártir da vida Da Amazônia encantada Que amava tanto a floresta Que nela foi sepultada Que amava tanto a floresta Que nela foi sepultada E noi Foi, 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 foi E noi Foi, 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 foi Sensacional, Tony Medeiros Agora na Arena Topo Fódigo E tem número 15 Figura Típica Regional E surge rainha do folclore Vem de império dos eternos mistérios da criação Quem não é o bravo guerreiro, o herói sergueiro Um amante da vida Sonho com a nossa maçã Livre da destruição Livre da destruição És filho da selva quem canta Vem colher no cálice da esperança A hernia da selva masterizada Que perdoa quem lhe faz sofrer Vem das bravas, dor das matas Vem saudado da borracha, vem ver Viva Chico Mendes! Monumentos erguidos com teu sofrimento Conduzindo a nossa rainha Monumentos erguidos com teu sofrimento O teatro da vida És o protagonista De uma história de glórias Desse povo valente Seguidor das ideologias de preservação Do seringueiro Chico Mendes Chico Mendes! Do seringueiro da Amazônia Seringueiro, amazônita Bateiro destemido Vem garotir O teu sustento ignorando o perigo Vem pra dizer Que defender o verde é o teu destino Amazônita Bateiro destemido Vem garotir O teu sustento ignorando o perigo Vem pra dizer Que defender o verde é o teu destino A nossa galera verde e branca Recebe com muito carinho Chico Mendes Conduzindo a nossa rainha Do folclore do garantido Figura típica regional E tem pelo 15 Reina o bravo guerreiro O herói seringueiro O amante da vida Sonho da nossa Amazônia Livre da destruição Livre da destruição É filho da selva És filho da selva Quem canta Deixe que os alemães Vem colher no cálice da esperança A ceiva da herbe A machirizada Que perdoa Quem lhe faz sofrer Neste momento Quem lhe faz sofrer A alegoria Vem soltando Da borracha Vem ver Dos monumentos erguidos Com teu sofrimento O baluzão O teatro Amazônia Dos monumentos erguidos Com teu sofrimento Do teatro da vida Reito protagonista De uma história de glórias Chico Mendes Seguidor das ideologias De preservação Do seringueiro Chico Mendes E a galera não fora, galera! Seringueiro Amazônia Padeiro destemido Vem garantir O teu sustento Ignorando o perigo Vem traduzir Que defender o verde É o teu destino Amazônia Padeiro destemido Vem garantir O teu sustento Ignorando o perigo Vem traduzir Que defender o verde É o teu destino Amazônia Amazônia Bateiro destemido Olha a nossa rainha chegando Aí vem ela Aí vem ela Majestosa Galera, galera, galera Galera Vem ali na Amazônia Conduzida 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 Por Chico Mendes A ilha Topo O glórico Garantido Galera E tem número oito Diva Moreno Diva Moreno Paris Tintin Olha a idolatria Do artista Roberto Reis É o gabitino Amazônia Chegou pra conquistar toda a nação Beleza que nasceu da natureza Teu sorriso Teu sorriso Me enfeitiça Teu olhar Centuzo No ar Doce brisa Esconteante Vai fluir no ar Um sublime perfume Da paixão Olha a nossa rainha Olha a linda Olha a linda Amazônia Vendo se te honra No amor É de formato Se te esplendor Diva Moreno Eu vivo pra te amar Rainha do folclore Do meu boi Esmalto No toque do do amor Quero te ver Vibrando no calor Vermelho Rainha do folclore Rainha do folclore Do meu boi Esmalto No toque do do amor Quero te ver Vibrando no calor Vermelho A cor que incendia Na tua boca Dessa galera Temira A galera temira Com a rainha do folclore Garantino Patrícia de Gois Ela é exuberante Provões e tempestades Anunciam Festes tropicais Com brigas, lagartos, tarantulas negras Provões do rio da liberdade Plagelação na aldeia dos filhos do sol Plagelação na aldeia dos filhos do sol A tribo catuquina luta em defesa da vida A tribo catuquina luta em defesa da vida A tribo catuquina luta em defesa da vida Aliás Guerreiro catuquina em busca infinita do ser imortal Emprele assina Marte e contra a salvação Em troca da vida oferece acunha Dias caem, noite se vão E surge a libertação Tribus de rã, de rã Cambô, cambô Rã, rã, rã Tribus de rã, de rã Cambô, mais dois Cambô Lenda Amazônica Item número 17 16 alegorias Em droga da vida oferece a Cunhão Catuquina Colbões e tempestades anunciam Galera! Pestes tropicais Turbos do fio da liberdade anunciam Pestes tropicais Plagelação na aldeia dos filhos do sol Plagelação na aldeia dos filhos do sol A tribo Catuquina luta em defesa da vida A tribo Catuquina luta em defesa da vida Nenhuma erva da selva me diz esse mal Vencedores aflitos iniciam a dança tribal Sobrenatural Sobrenatural Guerreiro Catuquina em busca infinita no ser imortal Emprega-se na mata e encontra a salvação Em droga da vida oferece a Cunhão Dias caem, doites se vão Oh, oh! E surge a libertação Galera! Tribos de rão, de rão, de rão, cambo, cambo Rã, rã, rã Tribos de rão, de rão, cambo, cambo Rã, rã, rã Lenda amazônica, combo Item número 17 Alegoria Item 16 A pequena rão da Amazônia É a nossa lenda desta noite E a galera tribal Lendária Trovões e tempestades anunciam Pestes tropicais Formigas, vaganos, saranguas, bregas Trovões do rio da liberdade anunciam Pestes tropicais Plagelação na aldeia Dos filhos do sol Plagelação na aldeia Dos filhos do sol A tribo catuquina luta em defesa da vida A tribo catuquina luta em defesa da vida Tem uma erva da selva benizestimal Vencedores aflitos inicia uma dança tribal Sobrenatural Sobrenatural Guerreiro catuquina em busca infinita do ser imortal Entrelha-se na mata e encontra a salvação Em troca da vida oferece a cordeão Aí vem Aí vem a rã Trazendo o guerreiro catuquina Aí vem galera Aí vem galera Fica no centro do índio guerreiro Catuquina Na tribo de Ron A alegoria do artista Marildo Teixeira Trogonhos e depestades anunciam Peces tropicais Trogonhos do rio da liberdade Anunciam Peces tropicais Flagelação na aldeia Dos filhos do sol Flagelação na aldeia Dos filhos do sol A tribo Catuquina Nuda em defesa da vida Vem a galera aí! A tribo Catuquina Nuda em defesa da vida Vem a galera! Vem uma erva da selva meniza este mal Vencedores aflitos inicia uma dança tribal Sobrematural Guerreiro Gato que nem busca infinita do ser imortal Entrega-se na mata e encontra salvação Em troca da vida oferece a cunhão Dias caem e noites se vão E surge a libertação Inquisito TRIBUS DE RON A galera contemplando a nossa lenda Olhos atentos da galera E de todos no bumbódromo A rã simbólica da tribo catuquira Ela vem surgindo, ela vem chegando na arena Atenção galera vermelha e branca Ela é, ela é, ela é, ela é Atenção os aplausos da galera Para mais ousada A mais criativa é a nossa cunhão poranga O garantido, ela vem, ela vem de rã É uma mutação na rã Coisa linda! Passou do tamurá, maracá, carri, cireru, furacissa ao mar Ela é a guerreira! Coisa linda pra dançar É a melhor futebol da coluna É a melhor futebol da coluna Hey ho, 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 hey ho Seu corpo é todo um monumento Vivo e perfeito movimento na luz do luar A galera esconde na arquibancada! Veio a glória vermelha, veio a gracia, beleza dos ancestrais Seu corpo é todo um monumento Seu corpo é todo um monumento Vivo e perfeito movimento na luz do luar A nação dos pobres da floresta Todo de dança e consagra aqui na terra Agora, agora! A própria nação cunhão Agora é de mulher Dança, Deus a cunhão Exuberante rainha Dança, guerreira Coisa linda poranga Ela se transforma em rã Dança, Deus a cunhão Exuberante rainha Dança, guerreira Cunhão poranga da nação vermelha É a melhor cunhão poranga do festival A mais criativa A mais ousada A mais linda do festival Ao som do tamurá, maracá, carri, tireiro, pura se salvar E tem número nove Suja, Deus a cunhão pra dançar O ritmo selvagem de guerra Iluminado pelos olhos e pinotizados do luar Que a sé que se perde na imagem mais bela De toda a floresta De toda a floresta Veira da glória vermelha Tem a graça e a beleza dos ancestrais Olha, cunhão! Seu corpo é todo um monumento Vivo e perfeito movimento na luz do luar Que maravilha! Cunhão poranga da floresta Cunhão poranga da nação vermelha Recebendo os aplausos Da comissão jogadora do espetáculo Cunhão poranga da nação vermelha É conhecendo A belíssima apresentação De Tatiane Barros Cunhão poranga do garantido Parabéns, Tati Você é uma guerreira É linda É criativa É ousada É a mais bela do festival Cunhão poranga Viva! Viva! Miramaiê, 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 Semo Miramaiê, 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 Semo Miramaiê, 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 Semo Miramaiê, 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 Semo Bahia Dos cháuas tocam tamorai Com barco as vidas pra dançar Espíritos purificam o terreiro A dança vermelha vai começar Dança do fogo Dança da terra Dança das águas e do ar Dança do fogo Dança da terra Dança das águas e do ar Vimos indígenas Confeccionadas pelos artistas Agostinho, Crânio, Álvaro, Valdemir e Porfínio Belas, tribos do garantido E a galera, tribão Maravilhosa! Trazendo para quem dançou Vida plena sem espada ou cruz Celebrando em círculo sagrado A união sol e lua A união sol e lua Divina luz Dança do fogo Dança do fogo Dança do fogo Dança da terra Dança da terra Dança das águas e do ar Dança do fogo Dança do fogo Dança da terra Dança da terra Dança das águas e do ar Trazendo para quem dançou Vida plena, sem espada ou cruz Celebrando em círculo sagrado A união, sol e lua Divina luz E no fim de coreografia Miramaiê, miramaiê, miramaiê sem luz Miramaiê, miramaiê, miramaiê sem luz Bellíssima apresentação de nossas primos Miramaiê, miramaiê sem luz Merecendo os aplausos da galera E simbolizando Lindos, criativos, diferentes É o garante do tripal Vamos cantar Sou o igara dessas aguas Sou a seiva dessas matas E o ruflar das asas de um beijaflão E a galera Eu vivi em plena harmonia com a natureza Mas num triste dia Um carinho invasor no meu solo sagrado pisou Desbotando o verde da floresta Garibando o leito desses rios Já são cinco séculos de exploração Mas a resistência ainda pulsa no meu coração Da cerâmica Maranjoara Do rio Sateré Da floresta capa Do chauai Da pintura cajuel E tem número 14 E a galera não fora, não fora, não fora Da zarabata nabacu Do mar do mundurucu Do bantutupiluba Da flecha camaiura Da oração desana Vamos cantar galera Índios do Brasil Canta índio do Brasil Isso, isso Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Lindo chauas Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Tribos indígenas Item 13 Item 13 Item Tuxauas Item número 14 Os guerreiros do Garantido Um show de criatividade Canta índio do Brasil Eu vivi em plena harmonia Com a natureza Mas um triste dia Um carinho invasor No meu solo Sagrado tesouro Desvoltando o verde das florestas Que que é isso, galera? Caricando o leito desse rio Já são cinco séculos De reclamação Mas a resistência Ainda pulsar no meu coração Da Cerâmica Amarajoara Do Rio de Satera Da Tubalha Capó Da Pintura Cajuel Esse é o Garantido Indígena! Da Tarabatana Amatú Da Tarabatana Amatú Do Artubu Turupu Do Manto Tupinambá Da Flecha Camaiourá Na Oração de Sana Vamos cantar! Canta! Cadeira! Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Emocionante! Canta índio do Brasil CANTARÍDIO DO BRASIL Arrepiante! CANTARÍDIO DO BRASIL Está Rio! Ande a way! 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 Canta índio do Brasil Galera querida Canta índio do Brasil Com os nossos tuxauas Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Em águas esmeraldinas Refletiram os olhos de Perú E a grande nação Mundurucu Até o conselho base ali Em que o seu beijo par Mundurucanha Mundurucanha Guerreiros implacados Arcos e flechas tembidos Onças ferozes A esfera de inimigos Vai começar o ritual de guerra Dos gladiadores da Mundurucanha Avante Mundurucu Aí vem, ó, vai, Gupe Formigar de fogo O guerreiro Mundurucu Paxéis Vem do céu Formigar de fogo Paxéis Indônio beligerante Indônio beligerante É dado do homenagá Subreende A tribo hostil Indônio beligerante Indônio beligerante É dado do homenagá A ponta da lança O símbolo da vitória Formigar de fogo Formigar de fogo Fogo, 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 fogo Paxéis Formigar de fogo Formigar de fogo Passando de fogo Paxéis Indorizando As formigas de fogo do ataque Dos fundos no cu Que simulam O ataque de um pote de uma onça Indorizando Todos testes atemidos Ansas ferozes A respeita do inimigo Vai começar O ritual de guerra Dos gladiadores Da mundurucanha Avança Mundurucu Ritual Formigar de fogo Formigar de fogo Paxéis Formigar de fogo Formigar de fogo Paxéis Indorizando 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 Formigados de fogo Formigados de fogo O ataque Paxais Formigados de fogo Formigados de fogo Aos seus inimigos Como Formigas de fogo Observem no alto Levitando Como um pássaro no fogo E águas esmeraldidas O grande chamambo de Urucu E a grande nação mundial Ataca o seu vagariê E o seu beijo patrão Mundurucanha Mundurucanha Aí está o Paipup Guerreiros invacáveis Arcos e frechas temidos Formigas de fogo Onzas ferozes As feitas do inimigo Vai começar O mil do e ao de guerra Dos gladiadores da Mundurucanha Avança Mundurucu Formigas de fogo Formigas de fogo Paxéis Formigas de fogo Formigas de fogo Paxéis 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 Portadores de cabeça Formigas de fogo Formigas de fogo Paxéis 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 Portadores de cabral O Deus criador, Karus Zekaibe Ele está chegando O Deus maior Chegada triunfal do pagelo garantido E vai evoluir, vai evoluir na arena Com a doada Baiaz Dos chalvas tocam tamorais Ovo com as tribos pra dançar Espíritos purificam o terreiro A dança vermelha vai começar Dança no fogo Dança da terra Bate a mamba Dança das águas E doar Dança do fogo Ele vem pro chão Dança da terra Dança das águas E doar Miramaê Aí está! Aí está! Aí está! André! André! Nascimento! Miramaê! 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 Dança das águas Trazendo para quem dançou Vida plena Vida plena sem espada O cruz Celebrando em círculo sagrado A união sol e lua Divina luz É o Pajé do garantido Dança do fogo Dança do fogo Dança da terra Dança das águas E doar Dança do fogo Dança do fogo Dança da terra Dança da terra Dança das águas E doar Ele vem Para encerrar O espetáculo do garantido Neste festival Ele vem Veromenal Trazendo para quem dançou Vida plena sem espada O cruz Celebrando em círculo sagrado A união sol e lua Divina luz André! Nascimento! Ipecável! 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 Aí vai! O Pajé do garantido Recebendo O grito Da galera do garantido Os aplausos Da comissão julgadora Esse Pajé Chegou Para marcar a história Do festival Pela coragem Pela usadia André! Nascimento! Nascimento! Merece Mais aplausos Topo Topo Código Sinta a emoção Quando chega na arena No campeão O amor se revela em vermelho E toma conta do meu coração Coração Que transborda sentimentos de paixão Quero ouvir Enlouquece Enlouquece toda batucada Na cadência arritmada Junto com a arquibancada Eu vou cantar Eu sou É no peito É no peito É no peito BRG Eu sou a garra Eu sou a força Do São José Enlouquece Parqueibancada Sou garantido Tenho a alma vermelha Vem da galera incendeia Parqueibancada Se virar É ver o garantido Meu touro preferido Sentimento verdadeiro Que dispara o coração Tenho a alma vermelha Vem da galera incendeia Parqueibancada Se virar É ver o garantido Meu touro preferido Sentimento verdadeiro Que dispara o coração Minha batucada Vai Minha batucada Estremece Esse chão Sou garantido É a batucada Do garantido Sou garantido Cadência e tradição É da baixa Sou garantido Nesse momento Sou garantido A margem direita Do rio Amazonas Na ilha de Tupinambara Está Parintins Cidade do Boto Das lendas Do povo feliz E da rivalidade saudável Entre bois Parintins fica a 420 km de Manaus Por via fluvial O barco É um dos transportes Mais utilizados Uma viagem Que dura Mais de 20 horas E a maioria das pessoas Vem assim Em redes Alguns tentam ficar em pé Todos se ajeitam Como podem Música Muito cansativo Porque Sabe Está vendo que o barco Vai mover muito lotado A gente não vê a hora de chegar Para a gente descansar Ficar à vontade Na casa da gente Eu estou com saudade Eu estou com saudade Do meu barco O município de Parintins Faz parte do maior Sistema fluvial do mundo A bacia amazônica Além disso O rio Amazonas É o maior Em volume de água Do planeta Este ano Diferentemente dos outros O rio subiu muito Foi a maior cheia Desde a década De 1950 O que que Parintins tem Que outra cidade não tem Tem A folclórica São as disputas Dos dois bois Que tem aqui na cidade Esse traz mundialmente O pessoal para conhecer Garantido Caprichoso O povo parintinense Ele faz parte da cultura Então ele só faz se divertir Junto com as pessoas Que venham conhecer a cultura Daqui da região Prazer em conhecer Prazer em estar com você Nesse momento Deus te abençoe Até a próxima, seu Cid Até já Parintins tem uns 100 mil habitantes Mas na época do festival Esse número praticamente dobra Já que sem dúvida É o período mais movimentado do ano É conhecida como O mundo das águas Pois é através destas águas Que a cidade se movimenta O que que você acha dessa vida Como condutor? Mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos Porque a gente tira o dinheirinho Pra manter a vida Certo? Por que? Porque o pouco com Deus É muito e o muito Sem Deus é nada E depois de tantas horas de viagem É claro que dá aquela fome Pois é, quem desce lá No caso do Porto Chega aqui em Parintins E o próprio parintinense Tem que tomar café da manhã Aqui ó No mercado municipal No café da manhã do Quarentinense Tem pão, queijo, presunto, manteiga Como todo mundo está acostumado a comer Tem tapioca Que é muito típico aqui do norte E do nordeste também Que é aqui do lado Agora tudo bem Que estômago não tem relógio Mas sopa no café da manhã? Que sopa é essa daí? É sopa de carne Você toma todo dia seu café da manhã com alguma coisa diferente? Eu tomo pão com tucumã Como você prefere comer o tucumã? Ele e o pão esquentado na chapa Ah é? Ó, eu vou seguir a dica do meu companheiro Põe na chapa pra mim Ó Sabe o que parece? Sabe manga desidratada? Eu acho Você não achou não, mas eu acho Que bom, hein? Dá um cafezinho também Parintins é cheio de gente interessante Cidade privilegiada pela quantidade de nativos Apaixonados pela própria cultura E que cuida do seu chão e do seu povo desde muito cedo E o povo parintinense é cheio de particularidades, singularidades É comigo? Ele é autoridade sim Faz parte do Pelotão Mirim Grupo de crianças que aprende com a polícia militar As orientações do trânsito O Pelotão Mirim envolve crianças de que idade até qual idade, Meg? De sete anos até dezoito anos Sete anos assim, tipo o Christian? Qual é o seu sonho? É... Ser tripa de um boi O que você acha que o tripa do boi faz? Como que é o trabalho dele? A gente dança embaixo do boi Sai a fumaça pelo nariz dele E depois de tomar café da manhã lá no mercado municipal Quem chega em Parintins e até mesmo os moradores daqui Passam na feira do produtor Pra comprar umas coisinhas e garantir um bom almoço É o que eu vou fazer Já arranjei uma sacola E eu vou comprar umas coisas mais diferentes Pra eu mostrar pra vocês E pra experimentar, é claro, né? Vamos lá? Que que é isso daqui? Isso daí é um abacate regional daqui Abacate regional? É Olha que legal Você parte um pra eu ver como é dentro? Tá Ai, deixa eu botar aqui em cima Olha Ah, então parece o abacate comum É O sabor é o mesmo também? Um pouco diferente Eu vou sair gorda de Parintins Tudo bem? Bom dia Tudo bem, bom dia Vou te perguntar uma coisa Me falaram que aqui na sua barraca tem o jambu E eu tô desconfiada que o jambu é isso aqui É isso? Isso Jambu que a gente usa pro tacacá Que vocês fazem no tacacá Isso, é o que dá gosto no tacacá O que mais que a gente faz com o jambu? O jambu a gente pode fazer também chá pro estômago Ele é bom pro estômago também Eu consigo comer a foira do jambu assim, pura? Sem sentar no tacacá ou no chá? Não, porque ela é ácida Ela adormece a boca Não tem como comer Ah, então eu não vou comer não? Bom dia, moço Bom dia O que que é isso aí que eu tava olhando de longe agora? Pé de moleque Isso aqui é pé de moleque? É Mas pé de moleque que eu conheço é aquele com... Que parece um amendo... Que é com amendoim, que fica mais durinho Não parece uma pizza, é um crepe É, o pé de moleque da Amazônia é assim, né? Essa massa aqui é feita de que? Mandioca Isso aqui é? É a folha da banana Folha da banana É, pra fazer ele no forno, pra não queimar, né? Que bacana! Posso pegar essa daqui? Pode É com castanha do Pará É com castanha do Pará, isso é Tá bom? Depois das compras, do bate-pato, das curiosidades Eu vou pra um outro ponto da cidade de Triciclo Que é um dos meios de transporte mais utilizados aqui em Parintins Vou aproveitar esse que tá parado por aqui E aí, você pode me dar uma carona no seu Triciclo? Posso Carona não, porque eu sei que o senhor cobra Quanto que o senhor cobra pra andar no seu Triciclo? Cinco reais Tá bom! O senhor não acha que é caro, não? É normal Eu tô indo pra igreja Sagrado Coração de Jesus, sabe onde fica? Sim Me leva lá? Levo Então vamos, Raimundo, quero ver se o senhor me aguenta mesmo Seu Raimundo, aqui chama Triciclo ou é Tricicleta? Triciclo Por que algumas pessoas falam Tricicleta? Não, por que Tricicleta, eu chamo Tricicleta, né? É o normal Ah, então o senhor é um Tricicleta Nós que somos Tricicleta 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 Antes de ser Tricicleta, o que que o senhor fazia? Eu trabalhava numa carroça, por carroceiro, 20 anos Seu Raimundo, tem que ter muita resistência nas pernas para poder pilotar um triciclo? É, para a força tem que ter prática na prática. Prática? Precisa? Eu não tenho prática, não. Aliás, eu nunca pilotei um triciclo, mas eu quero pilotar. É? Posso? Pode mesmo. Tem coragem? Tem. Essa é a igreja Sagrado Coração de Jesus. É a mais antiga aqui de Parintins e fica bem em frente ao rio Amazonas. Ela é muito simples, mas muito acolhedora. Essa igreja aqui, a Sagrado Coração de Jesus, era a antiga Nossa Senhora do Carmo, que hoje é catedral de Parintins e fica lá no centro da cidade. Aliás, Nossa Senhora do Carmo, inclusive, é a padroeira da cidade. As pessoas gostam muito dessa paróquia. Aqui é muito bom de a gente viver. A gente vive realmente em Parintins, as pessoas são muito amigas. E eu gosto muito de Parintins. E aí, seu Raimundo, demorei muito? Só um pouquinho, né? Me leva para outro ponto? Vamos dar um passeio agora? Seu Raimundo, onde a gente está chegando agora? Aqui é a central do artesanato. Ah, aqui que é a central do artesanato? Ah, seu Raimundo, que ótimo, porque é aqui mesmo que eu quero ir. Diz que aqui tem um monte de coisa bonita e um monte de gente interessante também. O Parintinense é um artista nato e é através destas mãos que a arte ganha vida. Costumamos dizer que todo Parintinense já nasce artista. É uma terapia? Com certeza. Para quem gosta, não é a coisa melhor. Quando o cliente vem comprar, ele diz assim, se tivesse colocado tal coisa aqui, melhoraria ou daria outro efeito. Aí a gente já pega isso aqui e já vai fazendo a ideia do que ele deu, para ver se realmente vai ficar. E às vezes fica mesmo. Aqui eu estou fazendo um colar diferente desse aí, que você está usando. Então eu vou chegar até mais perto para poder ver. Pode pegar. Com açaí, jarina, pachiúba e tucumãi. Tucumãi parece uma bola de gude. Ou melhor, uma bola de boliche, por causa dos furinhos. E esse aqui é o colar que eu fiz, com a ajuda de uma parintinense. Afinal de contas, o Parintinense, além de ser um ótimo artesão, também sabe ensinar. E aí, Matheus, vou atrapalhar um pouquinho o seu trabalho, posso? Você está bem? Tudo bem, sim. Eu andei aqui pela Central e vi que tem um monte de trabalho de seus. É, tem algumas obras nossas aqui. Quanto tempo que você trabalha com telas, que você pinta telas? Olha, eu trabalho com tela já há 17 anos. Tive essa oportunidade de ser autodidato. Eu dou aula de artes plásticas numa escola de Alcésio, na Casa de Acolhida, que eu trabalho com alunos de 12 a 17 anos. Matheus, então você nunca teve um professor? Não, infelizmente não. É puro instinto. Puro instinto. Muito obrigada, Matheus. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você também. Tá bom? Bom trabalho aí, a gente se encontra. Tchau, Matheus. Tchau. Cidadela cheia de particularidades. Ilha que encanta qualquer visitante. Povo alegre, hospitaleiro, cheio de devoção. O modo que o parintinense vive é simples, mas fruto de uma cultura mágica. Difícil de explicar, mas tão eficaz que tem gente que sobrevive dessa magia. São umas moças que fazem remédio com erva? Isso aí, gente. Nossa, aqui? Ah, você tá brincando, seu Raimundo? Aqui do lado? Ah, seu Raimundo, você não me deixa aqui. Seu Raimundo, nosso passeio foi ótimo, adorei conversar com o senhor. O senhor tem um papo excelente, viu? Deus te acompanhe. Tá bom? Olha, dizem que aqui tem umas feiticeiras muito faladas em Parintins. Não sei se existe magia, mas eu só sei que há quase 20 anos, se não mais de 20 anos, elas fazem remedinhos com ervas, com ervas medicinais. Olha, e falam que tem poção pra tudo quanto é doença. Vamos ver? Logo aqui na frente da casa é onde estão vendidos os produtos feitos com ervas medicinais. Você é a Daniele? Sim, Daniele. Dani, quem tá com dor de cabeça, pode vir aqui. Você tem um remédio, hein? Temos. O que você tem? Na hora, a gente tem a cintura de castanha, né? Serve pra dor de cabeça, sinusite, espirro. Eu tenho andado tanto por Parintins, minha amiga, tô com uma dor na coluna. Você tem alguma coisa? Temos. O comprimento da banha de sucuriju. Banha de sucuriju? E onde são feitos esses produtos, essas pomadas, os sabonetes? Bom, a gente fabrica aqui mesmo. Aqui? Uhum. Onde? O mínimo em laboratório que nós temos aqui em casa mesmo. O que tá brincando? A senhora que é a dona Fátima, a mãe da Dani? Sou eu mesma. Chefe das bruxinhas. Dona Fátima, o que acontece aqui no espaço? Aqui nesse espaço? Aqui é o espaço que nós fabricamos aqui os remédios. O que ela tá fazendo? A pomada de unha de gato. Pra que serve? Serve pra reumatismo, serve pra dores musculares. Vem gente de tudo quanto é canto aqui, pra buscar cura de alguma doença. Vem. Tem vindo gente de tudo quanto, principalmente no período de festival, aqui a gente recebe pessoas de todos os níveis, né? Eu ouvi dizer que a dona Rosa conhece todas essas ervas aí. Ela conhece. Isso aqui é... Saratudo, né? Saratudo, saratudo. Isso aqui é uma vaca, isso aqui é um ciclo de grito. E pra aguentar o pique até o fim do festival, as meninas feiticeiras me indicaram esse fortificante de mururé com vinho. Diz que é um energético natural. Parece mesmo que as pessoas aqui de Parintins têm dons muito especiais. E agora eu vou conhecer gente tão interessante quanto as meninas feiticeiras e também vou conhecer outros pontos aqui da cidade, com outro meio de transporte muito utilizado pelos parintinenses, o mototaxi. Agora, com o que você ganha, dá pra viver bem em Parintins? Olha, tem dias que dá, tem dias que não dá. Tudo isso depende do movimento. Chegamos. Aqui que é a praça digital. Aqui é a praça digital. Estamos no meio da floresta amazônica, mas nem só por isso a tecnologia não chegou até aqui. Apesar do lado rústico, o Parintins tem uma praça digital, que por sinal, é a primeira do Brasil. Por dia, dezenas de pessoas dos mais diversos tipos e idades vêm pra cá se conectar com o mundo. Eu agora vou me aproveitar da comida do parintinense, que inclusive tem as mãos abençoadas também para cozinhar. Eu nem preciso dizer, mas eu vou dizer, que o peixe é o protagonista dos pratos aqui de Parintins. Inclusive, eu já pedi um prato aqui nesse restaurante. Gente, mas é comida demais. Esse prato que eu pedi me parece que tem coisas bem típicas daqui, né? Quem que fez esse prato? Eu. Você? Você que fez esse prato? Então, senta aqui. Senta aqui que hoje você é meu convidado. Como se chama? Paulo. Paulo, você criou esse prato e você fez esse prato agora. Isso. Esse prato eu criei porque a nossa cidade é uma cidade turística. E as pessoas que vêm de fora gostam mais das coisas que é da natureza, que é do Amazonas. Então, você vai me contar o que tem aqui. O que a gente vai comer? Esse aqui é o bolinho de piracuí, camarão alho e óleo, mandioca, que é macaxeira, abacaxi, filé de peixe, banana e queijo coalho. Esse bolinho parece com um bolinho de bodó? Isso. Sensacional. Parintins é uma cidade onde é muito constante, os turistas, os cruzeiros e tudo. Aí eles querem saber do produto da nossa região. E esse suquinho? É de cupuaçu. Eu amo cupuaçu. Tá bom comer de verdade? Depois do almoço, o caboclo, como os nascidos em Parintins gostam de ser chamados, tira um cochilo pelas praças. Parintins é cheia de personalidades e de mitos. Meu nome é Francisca, meu apelido é Fábio. 16 anos eu comecei a pescar. Uma menina, mocinha mesmo. Pescava com meu pai, pescava com meu marido, pescava com meus irmãos. De lá eu passei a pescar com os filhos. Nós pegávamos as tuneladas de surubim. Aí essas tuneladas de surubim nós conseguimos comprar até dois motores. Fábio primeiro e Fábio segundo. De lá o meu marido morreu. Só fico eu. Qual pesca a senhora mais gosta de pescar? É o tabaqui e o peixe liso. Só peixe pesado. Pichinho eu não gosto de pescar. Pichinho é só pra comer. E eu te dei um abraço. A senhora tá tão cheirosa. É, mas eu tenho a hora de me cheirar quando eu saio, né? Quando eu vou nas festas, que eu gosto muito de dançar. O que a senhora gosta de dançar? Só forró. Muito homem pega no pé da senhora lá no forró? Acho que pega. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Olha, aqui eu tô até dançando. E o que a senhora já viu, assim, de diferente rio a fora? A tal da cobra grande a senhora já viu? Bom, a cobra grande. A cobra grande. A cobra grande ainda não vindo, é? Mas teve um primo meu que ele sumiu lá. Nesse lago, que é lago criador. No verão, só fica mesmo o pulso do lago. Que ele sumiu, ele foi botar malhadeira e ele não voltou mais. Quando fui no triudial, foram procurar, só acharam a canoa dele. E nós calculamos que é a cobra grande. Quando meu marido morreu, eu não senti muito, né? Agora meu pai, minha mãe, eu senti. Você tá com saudade? Ah, eu tenho. Eu disse, por que então que a gente é assim, né? Por que que a gente não é igual a Cristo? Morreu e viveu, né? E a gente não, a gente vai e não volta mais. E olha só como o dia a dia dessa gente é simples, mas muito gostoso. Não é muito melhor assistir televisão assim? Pois é, essa ideia quem teve foi a dona Paci e o seu Eloy. Há muito tempo e já virou tradição. Toda noite vocês colocam as cadeiras aqui fora e a família inteira, né, dona Paci? Todo tempo tá chegando visita, né? Tem muita gente pedir pra morar aqui, passar um dia, dois amigos, né, que chegam. A gente já fez assim, já justamente pra não ficar assim, muito assim, fechado. Ficar todo exposto mesmo assim, à vontade, né? O que vocês fazem quando chove? Aí a gente fica tudo ali dentro. Porque tem uma varanda também, à frente da televisão. Tem, tem. A gente abre todas essas portas aí, com a televisão aí, fica aí. Vocês foram uma espécie, vocês já construíram a casa pensando assim, né? Isso, foi. As crianças, os vizinhos que chegam, as pessoas vão passando, também disparam pra assistir. E quem caminha por Parintins de noite se depara com um monte de delícias. Eu, por exemplo, vim pelo cheirinho de peixe. Sabe o que acontece? Alguns moradores fazem um peixinho na porta de casa, daí passa um, passa outro, sente aquele cheiro bom, quer comprar o peixe e descobre que não é pra ser vendido. A gente fazia nossas festinhas, beira de rua, tomando aquela cervejinha. Aí a gente começou a assar a bisteca, essas coisas pra gente comer, né? Aí o pessoal ficava passando e perguntando se era pra vender. Aí a gente dizia, não, não é, só nossa festa mesmo. Aí a pessoa que vinha comprar, ficava olhando, né? E ia embora. Ia embora, não dá pra vender. Mas aí, como a senhora tá vendo, a gente tentou fazer pra vender e deu certo. E estamos aí, até hoje. Agora, qual o peixinho que o palindinense faz na porta de casa? O curimatã, o matrinchã, a gente assa também o tambaqui, jaraki. O curimatã e o matrinchã foram os únicos peixes que até agora eu não comi. E que eu vou comer agora, porque eu vim pelo cheirinho do matrinchã principalmente, né? Já que era ele que tava ali na brasa e é ele que tá sendo servido agora pra gente. E esses acompanhamentos são os acompanhamentos tradicionais de um peixinho? Tradicionais. Ali é o baião de dois. Temos a salada, a farofa. Essa aqui é a farinha de mandioca, principal alimento do povo do Amazonas, povo do Norte, né? Fernando, agora que virou comércio de verdade, aquelas pessoas que antes passavam querendo filar o seu peixinho, o peixinho da sua família na porta de casa, são seus clientes? Hoje são meus clientes. Então deu certo. Hoje as pessoas chegam, perguntam até pra vender. Com certeza, meu. Pode comprar o seu peixe. Então vamos comer. Agora é minha vez de filar o seu peixinho. Agora vamos comer. Fernando, esse peixe está divino. Agora, aqui em Parintins, meu amigo, convenhamos, tudo termina no tacacá. Aqui em Parintins, tudo termina no tacacá, mas a festa dos bois começa aqui. Esta catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da ilha, divide a cidade em azul e em vermelho. Em caprichoso e garantido. Rivalidade que no lugar de confusão promove um emaranhado de cores, inspira toadas e faz Parintins exalar uma energia singular que só mesmo quem vem para o festival é capaz de sentir. Parintins exalto e garantido. 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 Parintins exalto e garantido.